Menininha da mamãe, menininha do papai Ela desce, ela avança, rebola e balança Mexe com o seu umbigo, mexe com a sua pança Mexe o corpo mais embaixo, onde a gente faz criança Se eu pudesse eu diria, mas tenho medo, eu vou valer Ele grudou em mim e me deixou assim Tão apaixonada, tão desesperada e eu fiquei sozinha Ele grudou em mim e me deixou assim Tão apaixonada, tão desesperada e eu fiquei sozinha Mexe com a forra bombom Menininha da mamãe, menininha do papai Ela desce, ela dança, rebola e balança Mexe com o seu umbigo, mexe com a sua pança Mexe o corpo mais embaixo, onde a gente faz criança Se eu pudesse eu diria, mas tenho medo, eu vou valer Ele grudou em mim e me deixou assim Tão apaixonada, tão desesperada e eu fiquei sozinha Ele grudou em mim e me deixou assim Tão apaixonada, tão desesperada e eu fiquei sozinha Ela chiba para o bombom